Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Rede de Autoescola Paizinho. Eu sou o Clodo Aldo Paizinho, sou o responsável aqui pelo grupo. Estamos aqui para trazer informações relevantes para os alunos que estão tirando a sua primeira habilitação e mais precisamente que está preste a fazer o seu exame para a direção veicular. Eu sei que gera neste momento várias dúvidas, porque ninguém passa de primeira, ninguém passa. Isso são coisas que colocaram na cabeça. Eu vou estar quebrando aqui alguns paradigmas referente a essa questão de aprovação de primeira. Só que para isso precisamos o que? Avaliar um pouco como é que está vocês diante de fazer uma prova de direção veicular. Porque todos querem ser aprovados. Agora resta saber se todos foram preparados. Eu quero acreditar sim que todos foram preparados e autorizaram a realização da prova de direção veicular. Mas antes de marcar uma prova, vamos refletir um pouquinho, vamos analisar. Eu separei aqui seis pontos importantes que nós devemos refletir um pouquinho para que nossa prova seja aprovada ou reprovada. Vai depender o que? Das consequências que você, aluno, vai estar colocando na hora do exame. Entendeu? Vamos lá na primeira dica. Primeira dica. Vamos lá. Saída. O que quer dizer saída? De zero a dez, que nota você dá para você ao colocar o carro em movimento? Que nota você dá? Você consegue dar um dois, um três, um quatro, um seis, um sete? Vamos só para ter um parâmetro aqui. O que é um zero? Só para ter uma noção. Você não consegue sair com o carro. Quando coloca o carro em movimento, o carro morre. Isso é um zero de cara. Mas se você analisar bem, o que o examinador espera de você? Quando se refere à saída. Não é só colocar o carro em movimento. Envolve todo um contexto. Você tem que colocar o carro de sair de uma maneira segura, firme, sem deixar o carro morrer, sem deixar o carro engasgar. E colocar ele o que? Em movimento. Porque se você, para que você possa fazer uma boa saída, você tem que estar o que? Um dez. Mas não vamos exigir um dez de cara. Mas você tem que estar pelo menos o que? Acima de um seis ou sete. Para que você tenha a probabilidade de ter uma saída boa. Entendeu? Antes de sair com o carro, você tem que verificar o que? O retrovisor. Para ver se não vem carro na lateral. Antes de sair com o veículo, colocar ele em movimento. Certifique que você deu uma seta. Para que você possa indicar o que é a sua intenção. De repente, você até pode sair de uma forma show de bola. Se você não deu certo, se você não olhou no retrovisor, sinto muito, você vai ser pontuado. E isso vai ser um indício da sua reprovação. E aí, você pode cair naquele contexto. Poxa, eu sabia que ninguém passa de primeira. Calma aí. Não é passar de primeira. Você fez a sua parte. Você sabe o que o examinador espera de você? Fique no vídeo aqui até o final, que eu vou te passar todas as dicas importantes para que você possa fazer uma prova show de bola. E no final, você ainda vai agradecer. E eu queria que vocês contribuíssem aqui no canal, para poder colocar o seu comentário. Então, voltando aqui. A saída. Como é que está a minha saída? Eu respeitei o banco, o cinto, o retrovisores. Ao sair com o veículo, eu olhei o retrovisor, para ver se não via ninguém. Eu dei a seta para indicar a minha intenção. Pronto, você fez a sua parte. Colocando o veículo em movimento. Quando você colocou a primeira, você não pode levar na primeira até a baliza de primeira marcha. Porque você aprendeu o que? A fazer as reduções de marcha, as trocas de marcha. Então, você vai ter que colocar a primeira e vai ter que passar para a segunda. Nesse estágio, tome muito cuidado. Porque a troca de marcha para a primeira e para a segunda, ela é muito rápida. E o aluno, ao mudar de marcha, ele esquece o pé dele em cima da embreagem. E isso também é um ponto interessante. Porque isso também vai te pontuar. Entendeu? Então, essa parte é a parte inicial. Ok? Vamos lá para a segunda dica. Como é que está a sua parada? E aí, eu te pergunto. Como é que está a sua parada? Será que você freia com tudo, o carro para bruscamente ou você para de uma maneira suave e tranquila? Aonde não incomoda nem você e nem o examinador que está do seu lado. E aí, de 0 a 10, como é que está? Pensa um pouquinho aí. Só analisa. Beleza? Agora, vamos observar o seguinte. Se você saiu e se você parou, tem uma outra dúvida. Em algum momento, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que trocar as marchas. E aí, como é que está de 0 a 10 a sua troca de marcha? Será que ao trocar a marcha, você esquece de pisar na embreagem? Será que ao trocar a marcha, o carro começa a engasgar? Ou você troca a marcha de uma maneira suave, sem incômodo? De 0 a 10, como é que está aí a sua troca de marcha? Ao trocar de marcha, você esquece seu pezinho na embreagem? Ao trocar de marcha, você mantém o seu pé no acelerador? Que nota você dá sobre troca de marcha? O quarto ponto seria o quê? Se você sai, se você para, se você faz as trocas de marcha, existe também a questão do estacionamento. Como é que está o seu estacionamento? Ao estacionar, você deixa o carro longe da guia? Você deixa o carro muito perto da guia? Ou você encosta na guia? Ou você sobe na guia? De 0 a 10? Como é que você está na relação ao estacionamento? Ao estacionar, você olha no retrovisor, para ver se não tem nenhum carro na lateral, se tem algum motociclista no canto cego, você sinaliza a intenção para estacionar o veículo. Geralmente as pessoas têm um pouco de dúvida. O que é estar perto e o que é estar longe? A média geralmente é de até 30 centímetros, 15, 20, 25 centímetros. A distância entre a guia e o veículo seria o espaço. Entendeu que tudo isso? Quero acreditar que vocês treinaram aonde? Na aula? Se aqui, como é que vocês estão? De 0 a 10? E aí, como é que estão? Beleza? Isso é a questão do estacionamento. Mais uma dica para refletir. Eu saí, eu fiz a minha parada, eu fiz a troca de marcha, eu fiz o estacionamento. Beleza? Está faltando mais alguma coisa ou não? Diante desse cenário todo. Porque aqui é só uma parte do que você precisa para fazer a prova de direção veicular. Você concorda? Que se existe esses quatro, existe também o quê? A famosa rampa ou a subida. E aí, pessoal? E aqui, neste momento? O que o examinador espera de você, aluno, neste momento? Porque se você aprendeu a sair, se você aprendeu a parar, aqui você vai fazer uma parada e uma saída. A pergunta é, além de fazer uma parada e fazer uma saída, você vai fazer o quê? Também o estacionamento. Então, quer dizer que o que o examinador espera de você aqui? Ao estacionar, será que você... Olhou o retrovisor? Será que você sinalizou? Será que você, ao estacionar, você deixou o carro muito longe? Ou você deixou o carro muito perto? Ou você pegou a guia? Porque para estar aqui no exame para direção, você teve que passar por isso. Se você não passou por isso, me desculpe. Cancele a sua prova agora mesmo. Não faça, não. Porque a probabilidade de você ser reprovado é muito grande. E eu não queria que você tivesse a sensação de reprovação. Porque isso vai gerar o quê? Uma carga emocional muito forte na tua mente. E eu quero que você passe de primeira. E eu sei que tem como passar de primeira. Se você seguir o que eu estou passando para você, você vai passar de primeira. E é o que vocês querem. Então, vamos lá. Como é que vocês estão na rampa e na subida? Entendeu? Você olhou o retrovisor, você deu seta, você estacionou próximo da guia. Você aprendeu tão bem a estacionar, que quando chegar aqui, você só vai repetir. A única diferença que vai ser o quê? Na rampa. Beleza? De 0 a 10. Contam aí. Como é que vocês estão? Beleza? Vamos para o sexto item, que é para a gente fechar o nosso exame prático. Seria o que? A famosa baliza. Que muitas pessoas têm pavor da baliza. Tem alguns alunos que chegam a falar que a baliza é a parte mais difícil. E eu posso garantir para vocês que de todo o processo, a parte mais fácil é a famosa baliza. Por que que muitas pessoas acreditam e falam que a baliza é difícil? Até hoje eu fico ouvindo essas coisas. Porque quando é que a baliza, ela se torna difícil? Claro que ela vai se tornar difícil. Quando o seu preparo aqui está fraco. Quando a sua parada está fraca. Quando a sua troca de marcha está fraca. Quando o seu estacionamento, ele está fraco. Quando a sua rampa está fraca. Então, se tudo isso aqui, minha nota, ela é abaixo de 5, você concorda que tudo isso aqui vai gerar um impacto positivo aqui? Agora eu pergunto para aqueles que responderam, a minha nota de saída, ela está 7,8. Então, mostra que eu tenho um controle legal nos meus pedais. Tanto de freio, acelerador e embreagem. Se eu tenho um controle de saída boa, eu também vou ter o que? Um controle de parada boa. Porque eu tenho um controle dos pedais. Se eu tenho um controle de pedais, isso já começa a acontecer de uma forma automática. Eu não preciso ficar pensando mais como é que faz para sair. E nem como parar. Porque já virou o que? Um automático. Mas para isso o que? Eu treinei muitas vezes. Até eu cheguei o que? A fazer uma saída e uma parada muito boa. Quando eu tenho a soma de uma parada mais uma saída boa, eu consigo o que? Ter liberdade de eu fazer trocas de marcha mais consciente. Entendeu? E se eu junto esses três, eu consigo fazer o que? Um estacionamento com mais qualidade, com mais perfeição. Porque eu já não tenho insegurança mais nos pedais. Eu só vou me preocupar o que? Em posicionar o veículo de uma forma alinhada. Entendeu? E se eu somar tudo isso aqui com uma rampa, a rampa boa, ela é reflexo de uma boa saída, de uma boa parada. E também de um bom estacionamento. E tudo isso, se tiver no positivo, você concorda que eu vou ter uma baliza positiva? Fica aí a dica para vocês. É muito fácil passar no exame prático de direção veicular. O grande problema é, é você ter essa clareza e essa consciência de perceber como eu estou na minha saída. Como eu estou na minha parada. Como está a minha troca de marcha? Será que eu estou respeitando? Tirando todas as dúvidas possíveis. Quais são as principais dúvidas na troca de marcha? Você coloca o veículo em movimento, coloca a primeira e o carro está em movimento. Na hora que você vai passar para a segunda, você não tirou o pé da embreagem. Você permaneceu o pé em cima da embreagem. Isso também é uma falta. E eu também acredito que os nossos instrutores condicionaram vocês a isso. Porque, para você poder fazer isso bem feito, você tem que entender como funciona. Na hora de parar o veículo, existe um mito aí, principalmente, quando as pessoas querem ensinar que não tem a devida didática. Por exemplo, ao parar o veículo, tem pessoas que falam, pisa primeiro na embreagem. Porque se você não pisar na embreagem, o veículo morre. Entendeu? Mas, quando eu piso no freio, não quer dizer que ele vai parar instantaneamente. Não quer dizer isso. Eu tenho que treinar. Eu tenho que primeiro pisar no freio, para depois, antes de o veículo parar, eu vou em acesso à embreagem. Entendeu? Então, pessoal, a dica de hoje para vocês é essa aí. Eu espero ter contribuído com vocês. E, se vocês tiverem alguma dúvida, nós, do grupo da Autoescola Paizinho, estamos aqui à disposição para poder lhe ajudar e tirar todas as suas dúvidas. E, também, os nossos instrutores prática de direção veicular vai estar no exame prático. A todos aqueles nossos clientes que, em algum momento, estiverem com alguma dúvida na sua prática de direção veicular, ou até mesmo informações referentes a essas dicas aqui, eu peço que vocês tirem essa dúvida com o instrutor que ministrou a aula para você. Porque ele, sim, sabe da sua dor. Ele sabe a maneira como lhe passou cada etapa do exame prático. Ele tem essa informação. Pergunte para ele. E, se eu, Clodoaldo Paizinho, o responsável aqui pelo grupo da Rede de Autoescola Paizinho, que também faço presença no dia do exame prático de direção veicular, eu também estou à disposição de vocês para informações e esclarecimento. Eu não tenho sombra de dúvida, todo aluno, mais uma vez, que respeitar esses seis passos e corrigir um por um, e aonde a sua nota passar de sete, vocês concordam comigo que a probabilidade de vocês serem aprovados é muito grande? Eu não tenho sombra de dúvida. Agora, quando me gera insegurança, a probabilidade de eu ser reprovado é muito grande. Então, vamos refletir um pouco. Desde já, o meu muito obrigado. Desejo a todos uma ótima prova. E fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau.